O povo tem que voltar a ser protagonista de sua própria história. Que nenhuma coligação tem uma militância tão poderosa e tão combativa quanto a militância de terceiro direito e a militância americana. Vamos de magna e prefeito para mudar. Nós vamos fazer a diferença. Nós temos uma missão, conversar, dialogar. E eu não tenho dúvida que não vai faltar coragem, vontade e ousadia dessa dúvida que aqui está. Aplausos